Eu nunca frouxei a perna na potro que corpoveia Me criei montando e pelos surrando só nas orelhas E quando uma tongo roda é que a coisa fica feia Sou ligeirito no mar, sou destes que não se leia Não há parte de mangueira, tanto a pé como a cavalo Na saída de algum brete sempre botei meu pialo E quando a prosa é demais, que eu ouço muito e me calo Me deito em altas à noite e acorda o cantar do galo Quando faço um alambrado, estico bem o arame Sem escapo esticador, o tombe que é mais infame Sedanzo, o balofandango Não me importa quem reclame, mas em namoro De cozinha, eu só me paro no mal drame É bem assim, filha Se me meto na carpeta pra jogar, não joga um pouco Se for preciso, até brigo, mas não entrego meus trocos Que o jogo é coisa do diabo E eu sou burro quando empaca Já levantei de uma mesa com dez cartas Na Goiaca Meu serviço é coisa bruta Que não serve para doutor Nem preços da cola fina Metido a conquistadora Vivo lavrando o boi Pisando no meu suor Levantando alguma vaca No fundo de um corredor E a palma do pessoal com a gente aqui Vamos ver como é que fica Aí que eu me refiro Me apaixonei de novo Fui criado meio chucro Um pobre vinho de distância Veio curtindo de estrada E cantando e cortar distância Respeitando-me e a estampa No amor pela querência Sou feito de bom a ping Com o Rio Grande Na consciência Com o Rio Grande Na consciência Com o Rio Grande Na consciência Obrigado